Bom dia, hoje é quarta-feira, né, vamos fazer alguns vídeos pra você aí, se o canal, você que tem parente aqui em Santo Antônio de Pado, te ajudou, né, se o canal Crescer Brasil, amigos, te ajudou, então aí contribua aí, dando um like, vamos crescer aí as pessoas, né, ficou um pouquinho de rastro, né, muita lama, é assim mesmo depois que passa, estamos no centro da cidade de Pado, né, não dá pra, não vou colocar meu pé na lama, vou mostrar alguns, alguns lugares ainda, né, tem água, é, em algumas ruas, porque Santo Antônio de Pado é uma cidade muito baixa mesmo, mas graças a Deus o centro já está dando pra circular, lugar, locais, sei lá, pessoas lavando, locais que tinha água, né, todo mundo lavando hoje a sua calçada, e ó, tá aí, ó, tá vendo, e tá assim, graças a Deus, abaixou, está abaixando, o intuito aqui não é de ter, né, pessoas se cadastrando no canal no intuito, né, do momento triste, como esse, é da natureza de Deus, o intuito aqui é informar também, então, é, pois é, rapaz, eu vou mostrar, graças a Deus, é, é uma coisa, né, é uma catástrofe natural, ontem eu fiz um vídeo aqui também, tô no centro da cidade, né, na praça, é, a água está baixando, já deve ter baixado mais ou menos dois metros, mas é uma cidade baixa, é a mesma árvore que eu fiz o vídeo ontem, ó, tá aí, ó, 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 já tem pessoas passando ali, ontem, do outro lado ali da ponte lá, não passava ninguém, graças a Deus, né, a gente fica feliz com isso, você que tem parente aqui na cidade de Santo Antônio de Pado, se as minhas informações colocadas aqui, te ajudou, se cadastra no canal, envie, né, para alguém, está baixando algum lugar, alguns lugares não tem como passar ainda, né, porque está baixando, não está baixando rápido aqui, ó, ela estava quase no tronco daquela árvore ali, a segunda árvore aí, mas hoje já está aparecendo bastante bem a árvore. Eu te agradeço, vocês que tiveram comigo aqui, né, Crescer Brasil Amigos é o nome do canal, muito obrigado mesmo, e é isso aí, eu te peço, né, a sua ajuda, para aumentar os likes, aqui, muito obrigado, hoje é quarta-feira. Ô, Zé, irmão Jorge, Pai do Senhor, meu irmão, está aí, ó, o pessoal lavando suas calçadas, jogando água, aí, todas as lojas entraram, água e muito barro, muito barro, 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 que é o que fica, né, todo mundo levantaram seus móveis, né, e Santo Tão de Padra, mas o centro, graças a Deus, hoje está se... aqui ontem, estava cheio de água, hoje, graças a Deus, a cidade voltando ao normal, aos poucos, né, prefeitura fazendo o seu trabalho, né, você que tem parente, o intuito do vídeo é ajudar você que tem parente aqui na cidade, não morreu ninguém, graças a Deus, dá perca, né, dá prejuízo, né, mas a gente tem que agradecer, porque está todo mundo com saúde aqui ontem, está no centro da cidade, a pasta da igreja, na matriz, aí, ó, a igreja católica, a igreja, igreja católica de Santo Antônio de Padra, aí, hoje, o pessoal da prefeitura, estão todos aí, né, como eu disse, o vídeo aqui não é pra, 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 pra mim levar vantagem, o vídeo aqui é a informação, né, ó, estão desviando o trânsito aqui, é contramão, entendeu, olha, ó, tá aí, o pessoal hoje já estão lavando, já lavaram bastante, que ontem aqui estava cheio de água, né, e assim a gente vai, aí, ó, água, 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 a prefeitura, né, fazendo a sua parte, o prefeito tem exercício, né, Paulinho da Refrigeração, quero também solenar aqui os meus agradecimentos, aqui ontem estava cheio de água, hoje, quarta-feira não tem, ó, eu não vou chegar mais lá, porque não tem como passar por causa do barro, entendeu, é, e assim a gente vai, ó, tá lá, 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 lá embaixo, lá, vou, vou, vou passar por aqui, vou voltar por aqui pela praça, preciso ir, irmão, dar um entendimento, aqueles que conhecem hoje, os caminhoneiros aí, né, quem vai passar pela cidade pode vir, tá passando, né, vem devagarzinho, é claro, entendeu, e assim, né, fora, a gente tá pensando aqui fora, né, o acontecimento, é, dos vírus, né, mundiais que tem assolado o Brasil, não diferente da cidade de Santo Antônio de Padre, é, aí vem agora essa enchente, já começamos, alguém colocou lá, é, um ano, tô tendo um ano de 2022 conturbado, mas é não, é crer em Deus, né, a Bíblia, a Palavra do Senhor, ela já nos alerta, né, os grandes sinais, muitos não creem e não querem acreditar, aí, ó, alguns bairros, eu acredito que o bueiro, por causa do rio, ainda tá com, 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 um pouco cheio, os bueiros ainda não estão esvaziando, ó, isso aqui em alguns lugares ainda que tem água, ó, mas eu acredito que até o fim da tarde, ontem estava bem cheio, bem cheio mesmo aqui, né, não dava pra passar, onde eu estou pisando aqui, ó, ó, ainda tem barra, aqui veio água, aqui em cima veio água, ó, não sei se o vídeo vai ficar bom, de boa qualidade, eu acredito que sim, mas eu te peço aí, encarecidamente, vamos crescer o, a pessoa pra se inscrever aí no canal, é um canal de informação, ó, tá aí, todo mundo tá lavando, hoje, por exemplo, vai dar um dia conturbado pra trabalhar, porque ainda tem água, em alguns lugares, né, tão lavando, mas já está baixando, ontem aí não passava carro, hoje já tem carro passando, entendeu, e assim, ó, é desse jeito aí, ó, e é assim, ó, pra ter uma noção, isso é alguns pontos baixos da cidade, mas já está baixando, entendeu, não vou mais pra lá, ó, tá vendo, todo mundo lavando a sua calçada, daqui eu vou voltar, te agradeço mais uma vez, pra tranquilidade, tá, você que tem parente aqui na cidade, tenha um muito bom dia, entendeu, e assim, sucessivamente, fui!